Fala rapaziada começando mais um vídeo com vocês a gente terminou aqui o vídeo passado né se você não viu ainda vai lá dá uma olhada então bora lá em domingão hoje vamos aí mano ó tá vendo ali Eita porra e aí sim mecânica caralho você é bom mano conseguiu clonar um carro tio que mecânica é esse carai mano que porra é essa véi nem eu tô entendendo caralho de porra é essa mano mecânico o cara levou minha porta e tá foco véi o que que esse carro tá fazendo aí deixa eu tentar tirar ele daí deixa eu ver se eu consigo e ela dá não os carros aí tá meio louco hein eu queria só dar encostadinho para ver se ele ia derrubar aí deu 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 carai eu vou lá mano vou lá que você tá colando o carro aí se a polícia pegar a fita E aí tá com corpos nada nada eu tô limpo vai só só tranquilo trabalho é certo Ah é trabalho certo e você é novo no canal deixa aí a sua inscrição no botãozinho vermelho e deixa o like no vídeo cara para tá ajudando aí na divulgação beleza e compartilha também compartilhe no Facebook Twitter para esses vídeos chegarem as outras pessoas tá ligado você é bom vou tentar bater 30k de inscritos aí no canal opa tem uma entrega para fazer a gente tem que entregar mano vamos ver aqui quanto que a gente a gente já tem a gente está com metafetamina 72 ainda 46 mil mano que que eu tô fazendo com esse troço na mão cara 46 mil dinheiro sujo na mão você é louco uma garagem aqui embaixo bora lá falta que essa garagem aqui fica cheia de gente velho tem ninguém tem ninguém aproveitar aproveitar rápido ó já tem um mano ali aqui fica um nóis chegando ali ó vou guardar essa porra vou guardar pegar o santanão você vê quem é esse truta aí tio mano boa tarde boa tarde truta boa tarde senhor boa tarde mano e trabalha com o que aí e tal mano tô trabalhando de entregador velho e tá dando batendo dinheiro dá dá bastante dinheiro mano souber aí entregar as paradas certinho velho olha o senhor tem uma boa tarde boa tarde esse carrão aí mano você pagou quanto nele tem 5 mil quer testar ele não não tô tranquilo tranquilo maneiro esse carro aí velho valeu tchau falou 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 se eu fosse um cara mau né velho podia entrar nesse carro roubar essa porra né mas eu não sou mano não é que foi muito gente boa ali velho vai ser muito filão da mãe fazer isso velho ah quer testar meu carro aí entrar e vazar mano na moral mas eu vou fazer isso ainda não dá esse mole mais não filho você tá vendo esses vídeos aqui esse foi o último último última deixa que eu deixei já velho a próxima eu levo o carro mano eu quero testar 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 né com ameaça de testar aí a polícia mano polícia fudeu fudeu polícia polícia mano não vou parar não encosta aí encosta encosta o caralho fi encosta 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 só pra atirar recruta opa tirar? nem atira que isso mano? os caras vindo ali atrás mano recruta cego recruta cego recruta cego recruta cego tio nossa policial não ficou pra trás não ficou não meu Deus do céu ai fudeu ai não dá pra prosseguir ai já era calma 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 tá bom tá bom tá bom entrega 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 seguinte cortando sua comunicação certo bota a mão na cabeça ai 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 vai 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 tá sem comunicação viu eu tô sem comunicação tá ouvindo não? Alô? você mesmo eu tô ouvindo carai cortamos a sua comunicação ah tá não desculpa 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 você que você não tava me ouvindo foi mal porra velho porque cara minha moto subiu ali mano subiu ali e bateu aqui cara eu não posso continuar porque aí fica anti-RP né velho uma moto faz isso louca ao vivo cidadão você hein policial por que que o senhor o senhor tava fugindo da PM e atirou não cidadão é porque a gente não tava muito certo né ai se entregar assim fácil não dá também né o senhor quer aqui o senhor quer aqui mão pra cima cidadão mão pra cima comunicação certo tá cortada é isso ai eu achei que ele não tava me ouvindo velho vou tá algemando o senhor aqui ok eu tá revisando o senhor aqui tudo bem tudo bem policial puta que pariu eu acabei de começar mano já dá essa merda 10 metanfetamina 72 metanfetamina e 10 cristal de metanfetamina é por isso que eu não parei né só policial vou tentar dar aquela fuga né me deixaram aqui sozinha tá pedindo aqui senhor é você tem porte de arma? que isso nem não só policial também tem essa recruta ai pô tá chavecando a nossa recruta não tem porte nossa a gente vai ficar muito testoso você tá bem lascado viu tá pedindo aqui o senhor licença de carro pelo menos a CNH você tem né sim uma coisa tem que ter né tem como o senhor abrir seu porta-malas por favor sim sim tá tranquilo não tem nada não o veículo aí tá limpo o porta-malas tá limpo tá ok tem como o senhor levantar por favor tudo bem mano dá uma raiva disso eu não consigo levantar aí tá levantando aí policial seguinte o senhor tá preso tudo que você falar pode ser usado contra o tribunal correto correto o cara olhando pra ele ele tá aí por causa disso o cara olhando pra ele o cara olhando pra ele nossa policial eu queria um advogado tem como chegando na ADP você tem direto a medicação tudo bem não tu com nenhum carro não vim a pé ah entendi ele tá limpo só de passagem aqui recruta o Daniel tá limpo porque deve ter lugar de arma fora tem como tem um aí que eu vou ter que encaminhar o cidadão que tá liberando o senhor o senhor some da da nossa visão ok tô certo tá pedindo aqui pro senhor entrar na viatura ou dispõe o serviço da polícia ok tá certo pode sair andando hein só sai do nosso campo de visão porra porra que vacilo cara porra nossa na hora que eu olhei pra trás fui olhar pra frente já era bati na porra do Porsche ali já era que coisa é uma moto é um inferno mano vai fazer aqui eu tentei né velho tava tentando dar tiro pra trás que agora não tava saindo tiro não velho olha só policial é tenta reduzir minha uma coisa ali né entreguei enfim eu meio que me entreguei ali pra você né você tentou tirar minha vida e a vida do meu companheiro é eu vi os tiros vindo a minha direção eu tive que revidar né não teve que revidar não a gente deu ordem de parada pro senhor por favor desce do veículo eu não consigo policial tá eu tô com a gemada aqui e a porta tá trancada sai aí eita ainda não dá uma licença aí recruta vem recruta tá atrapalhando já vem recruta eu não tô conseguindo sair não policial deixa eu ver ai agora vai bora 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 lá aceita aí agora entra pra depa aí e como é que vai ficar aquele negócio do advogado lá como é que eu faço pra chamar ele só um minuto quando o senhor tiver lá você vai ter direito só de sua ligação até como o senhor falar um pouco mais alto aí ah desculpa tá baixo a minha voz tá tá bem baixo depois eu tenho que dar uma olhada aqui vai citar baixa pros caras mano porra adjeto do jogo louco desce aí por favor você sabe que você vai ser preso porque tá usando máscara você tem direito a fiança no valor de 8 mil reais como que o senhor prefere porra será que eu vou ter que pagar fiança mano eu vou pagar o meu dinheiro mano ué ele mandou descer pra você que tava vindo atrás olha onde eu posso entrar aí já tá bom vamos lá tráfico de drogas correto? correto tava escutando cidadão? sim sim tô ouvindo ok vai confirmando comigo tráfico de drogas é tava com algumas droguinhas lá tá porte de arma ilegal é exatamente tava com arma ali que tava sem porte ok tentativo de homicídio é sei lá né sei lá não vou tá verificando aqui sua pena quanto vai ficar sua fiança tudo bem senhor você vai querer um advogado? é então ó é porque eu não conheço nenhum advogado né eu queria tá acho que eu tenho direito a um advogado perante a lei né tá prefeitura tá sem advogado também e aí fica difícil do lado deu certo aí só um minuto que eu vou tá verificando aqui sua pena tudo bem senhor nossa eu tenho que ai meu deus meus cabelos ficou muito tempo cara eu vou pagar fiança mano nossa ficou muito alto vai ferrar pra mim e o comédia aí foi preso também mano e aí opa eu reconheci essa voz de algum lugar por algum eu sou prefeito não tio pode só reconhecer sim é cidadão eu sou o cara da morte tá nada bom pro senhor não calma aí policial dá uma amenizada aí né não não dá pra dar amenizada não você tentou tirar minha vida e a vida do meu companheiro nada disso a bola o tiro nem pegou vocês mano nem nem passou do passo longe ainda acertou acertou não acertou sim que isso como assim meu companheiro ficou ferido eita então eu vou ter que entrar pro exército mano eu tô bom de tiro então o senhor foi acusado de tráfico de drogas porte de arma ilegal tentativa de homicídio e fuga das autoridades correto? correto seguinte a pena pra isso é de 30 anos meu deus do senhor ou você pagar fiança de 50 mil iiii eu vou ter que ficar preso não tem esse dinheiro não você tem certeza? sim sim não tem dinheiro não tá ok então porra 50 mil mano tô com 40 o senhor baixar pra 40 aí até que a gente tenta você recebe uma multa no valor de 100 reais pra poder deixar no histórico aqui tudo bem e aí mecânico e aí mano já era o mecânico chegou ali na hora ah caralho peguei 30 anos 30 anos tem alguém aqui? ah tem um carazinho e aí truta tranquilo vai e aí cara caralho pegou quanto tempo aí mano já vi você lá com aquela motinha peguei 20 minutos porra porra peguei 30 porra me fudi legal hein a fiança de fiança de 50 mil mano nossa aí meu oparo ainda tá cheio de carregamento dinheiro sujo é sorte que eu tava com a minha motinha lá né aí meu outro carro que tá com as paradas dentro né tá tranquilo tá tranquilo tinha acabado de guardar as paradas a polícia me queria me abordar tava ainda com algumas drogas ainda e arma não tinha como parar velho tinha que tentar fugir né se eu tivesse de opala eu tinha tentado fugir porque o opala pega mais velocidade porque a date anda pouco rapaz ah pode crer meu carro é um santana e eu tava com a CG aí não tem como né rapido fora da rp cara acompanha os seus vídeos na moral tu faz um bom trabalho viu valeu mano miro muito o teu trabalho valeu pode crer ei deixa eu te perguntar minha voz tá baixa não não tá super auditivo auditivo uma porra do policial falou que minha voz tava baixa velho ele deve ser surdo então eu devo fazer que nem eu ter abaixado o som do jogo e esqueceu disso ah pode crer o que que você ia falar aí eu não quero fazer uma parceria aí não trabalhar aí junto porque sozinho é complicado é meio tenso né velho mas o que que você tem aí você sai de gangue que 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 é não não tô com gangue nenhuma não ah pode ser se trabalhar sozinho não é fácil não ah tá ligado é bem tenso velho a polícia tá aí com dano pra lá e pra cá velho perdi minha arma perdi um monte de droga tá tenso velho tem que arrumar um jeito aí de arrumar dinheiro rápido cara a metafetamina tá dando dinheiro bom velho o servidor deu uma caída aqui mano você pode ver que o cara nem tá aqui na cela ainda então é o seguinte cara fui preso aqui e não tem o que fazer não mano vou ter que esperar tá ligado tem que esperar ser solto aqui de novo a cadeiazinha porque ela mesma daquela vez que eu fui também fui preso tem que esperar agora vinte e oito minutos cara pra ser solto tá ligado vinte e oito minutos o cara cobrou cinquenta conto pra fazer pra pagar de fiança velho pra não ser preso velho cinquenta mil velho é muito olha só olha só tô com a pistola aqui ainda nossa senhora o cara não me revistou e tirou a pistola não velho isso aí é vacilo dele né olha o cara aí o cara voltou mano olha só velho a minha pistola tá aqui ainda olha só pelo que eu vi eles eles não retiram a arma você ainda tá me escutando tô 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 ouvindo eu acho que eu dei uma leve né das cadeias sobrenatural aqui aí caralho tá com a pistola aqui então o que você acha da gente da gente fazer uns trancos aí quando eu sair tem que ver né tem que ver o que a gente pode tá fazendo aí né a polícia tá muito na área o que que você tem em mim que tá fazendo trampo de quê eu tô fazendo meta e também eu ainda tenho um carro com bastante quase um carregamento inteiro é eu tenho que transformar ainda em meta as que eu tenho lá tem que ir lá na favela processar tem que levar uma grana e pagar uma porcentagem para os donos da facção da favela de lá o que vai processar lá é processar lá no PCC é processar lá no PCC eu eu fui lá e não paguei nada mano é porque eles não te pegaram lá é acho que pode ser então eu dei sorte eu não dei tanta sorte assim não caralho não pior que eu consegui fugir na hora que tava chegando no carro lá eu dei uma volta na casa lá e vazei cara correndo eles não vieram atrás não eles me cobraram seis mil e noventa já processada caralho mas devolveram a arma a munição tudo certinho ah pode crer sabe dessa não tem que ver isso também aquela área lá do PCC a área aquela lá do PCC ah pode crer rapaziada então vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo aí é o próximo vídeo não sei se eu vou continuar aqui eu vou gravar em outro dia beleza então até o próximo vídeo valeu falou fui E aí eu vou gravar em outro vídeo 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 eu vou gravar em outro vídeo